A Prefeitura de Aratuba, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, está promovendo a reforma do tão conhecido Beco da Feira Municipal. Este beco é muito conhecido por muitas pessoas, não só de Aratuba, mas também visitantes. É o ponto onde o comércio de Aratuba é mais aquecido. Aqui, diversas pessoas em seus estabelecimentos comerciais ou em suas barraquinhas movimentam toda a economia aratubense. É sabendo da importância deste ponto que o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, promovem esta obra de reforma e urbanização. Com o intuito de garantir uma eficiência energética, uma iluminação agradável para o ambiente, a gente optou em fazer o sistema elétrico da iluminação desse local, desse corredor, em subterrâneo, com os postes ornamentais e toda a estrutura em LED, para colocar junto com o clima, aquela coisa agradável toda. Não só na parte da qualidade da distribuição de energia elétrica também, mas também em embelezar o Beco, né? Isso. A ideia principal é essa, ajudar o útil com o agradável. Fiquei todo esse projeto arquitetônico aliado com a elétrica. Como falei, rede subterrânea, que é algo novo no Estado do Ceará, com a iluminação pública, com os postes ornamentais e com lâmpada de LED, luminárias de LED, para brilhantar todo o sistema desse circuito no final. E, principalmente lá no final, vai ter um palco com iluminações especiais de LED. Este é um Beco muito conhecido, as pessoas visitam bastante ele. Então, certamente, com esse trabalho, o pessoal vai ter ainda mais vontade, mais curiosidade de conhecer o mercado aqui de Aratuba. Isso. A ideia é trazer o público para esse momento aqui, esse novo espaço que foi urbanizado, que já está sendo urbanizado, trazer as famílias com seus filhos para usufruir desse novo local à noite, somente à noite, né? Essa é uma estratégia da Prefeitura em urbanizar, junto com a eletricidade, trazer esse novo público, trazer esse público para usufruir desse novo espaço. Essa obra, ela estava sendo muito aguardada pelos comerciantes da região, né? Inclusive, ela é bem importante para trazer, ser atrativo para a comunidade. A gente optou pelo piso intertravado, né? Que está sendo bem usado agora na construção civil. A gente também vai fazer, não só a reforma do Beco, né? Como é conhecido, mas também do mercado da região, certo? O mercado da região, ele é composto pelos banheiros públicos, que também vai ser reformado. A gente vai pôr bancos, as árvores, que aqui também tinha as árvores, só que não era nativa da região. A gente vai optar por colocar árvores nativas. Vai ter lixeiras, bancos, né? E aí a gente também vai ter a questão da drenagem, que também está sendo muito utilizada na construção civil, é chamada de escama de peixe, né? Que vem a água por vial, e aí vai para a boca de lobo e tem o canal central, entendeu? Então vai ser muito bom essa obra. Não só está sendo realização para nós, da equipe da engenharia civil, mas como também todos os comerciantes da região. O trabalho vai ser realizado em todo o Beco da Feira, com o objetivo de pavimentar, urbanizar, flexibilizar o fluxo de pessoas, além, é claro, de embelezar este ponto, assim atraindo cada vez mais pessoas. O objetivo não é tornar o Beco da Feira Municipal apenas um ponto de comércio, mas também um ponto turístico, para familiares e amigos aproveitarem um clima agradável e, é claro, também fazerem as suas compras. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.